E Biadad Maia nem precisou entrar em quadra para vencer hoje. A ucraniana Elézia Tissurenko desistiu da partida devido a uma lesão no joelho direito. Dessa forma, Biadad Maia se classificou para as semifinais do torneio de Eastbourne na Inglaterra. A próxima partida acontece amanhã contra a tcheca Petra Kitova. A tenista brasileira vive em grande fase, vindo de dois títulos consecutivos em Birmingham e Notchham. Esses torneios são preparatórios para o Grand Islã de Wimbledon, onde Bia será uma das cabeças de chave. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Hoje em dia. Imaginais. Olhe. Ayula. Tchau, tchau.